A administração municipal está implantando um novo sistema de iluminação na Avenida Brasil. Serão 78 novos postes com luminárias duplas e modernas com lâmpadas em LED que clareiam muito mais e oferecem mais durabilidade e economia de energia. A empresa responsável está trabalhando intensamente para construir quase 2.500 metros de rede com tubulação onde serão implantados novos cabos de transmissão de energia. Os novos postes e as novas luminárias duplas estão sendo instaladas. A Avenida Brasil é a principal avenida da cidade e está recebendo cuidados especiais da administração do prefeito Maurício e sua equipe. Seja na limpeza, na sinalização, na pavimentação do trecho final que está em andamento e agora na iluminação pública. A Avenida Brasil vai ganhar ainda uma iluminação especial decorativa para este Natal. A gente tem todo o cuidado com a cidade, eu acho que é importante a limpeza, é importante você cuidar dos meios-fios, você pintar, você fazer com que a cidade fique mais alegre. O importante também é que as pessoas colaborem, que os moradores, que a população como um todo nos ajude também nesse sentido para que a gente possa, que as pessoas passem em Peixoto e cada vez mais leve uma impressão melhor de uma cidade mais limpa, uma cidade mais bonita, uma cidade mais agradável. Uma cidade que é de um povo promissor, de um povo alegre. Quem passa por Peixoto leva sempre uma boa lembrança. E sem dúvida alguma que é importante que cada um cuide um pouquinho e faça a sua parte. A nossa gestão estará fazendo a dela, que é com cuidado, aplicando materiais de primeira qualidade, com uma iluminação de LED, cuidando da limpeza da cidade, com os projetos de asfalto que nós temos para pôr em prática a partir do ano que vem, com os projetos de calçamento das vias públicas, que nós estaremos fazendo também a partir do ano que vem. Então é importante que cada um de nós demos a nossa contribuição para que a gente possa ter cada vez mais uma cidade mais bonita, mais alegre.